Oi, oi meus vizinhos, vizinhos, eu estou bem com vocês? Se você quer saber o vídeo que vem hoje, vem comigo! Oi, vamos lá, hoje vai ser os acabadinhos da Maria, gente, eu tenho acabadinhos de dois meses, que eu juntei, né, por dois meses, eu gastei uma fralda da Herds, de 58 fraldas, da Herds, que tem resenha no canal já, da Lulitoons, que vem de 64, uma da Herds, da Herds, que vem de 32, tem resenha aí, mais uma de 42 também, um pacote da Herds, de 48, tem resenha no canal, eu gostei naquele dia, mas eu comecei a usar novamente, mesclada com essas fraldas, não deu mais o sabor a ela mariar, um talco da Pompom, esse aqui eu vou ter que fazer resenha, gente, pra vocês entenderem o que aconteceu comigo com esse talco, esse daí eu vou fazer resenha, é, um pacote de lenço no tecido da Pompom, de 48, Herds, de 48, Herds, de 48, Herds, de 48 também, e Herds, de 48, e um de, da, Johnson, da Herds, da, é, não, Johnson, de 48, vou depois fazer resenha de pacotes, depois de lencinhos, vou estar comprando novamente, fazendo resenha, mostrando a vocês, qual que é a diferença deles, se eu achei a diferença entre eles, né, eu uso vários, vários, várias marcas, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá embaixo, se você gostar de se inscrever, e até o próximo vídeo, dá uma historiadinha aí, pra conhecer a gente melhor, até o próximo vídeo.